Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1, versículos 31 a 42 Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estás procurando? Eles disseram, Rabique, quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor E nesses domingos, depois de termos celebrado o estédio do Natal e da Epifania Nessas semanas que vão nos separar do início da quaresma que acontecerá no mês de fevereiro A partir do dia 22 Nesse período Há uma tônica nas leituras que a igreja põe à nossa disposição Que é o chamado O chamado de Deus A vocação O apelo que ele faz a cada um de nós A fim de que encontremos o nosso lugar na igreja E demos essa resposta positiva Cada um dos apóstolos e dos outros discípulos de Jesus Era diferente Diferença de temperamento, origem, família No entanto, todos foram tocados, amados por Jesus Pensemos em Judas Com o qual Jesus fez aquele gesto na última ceia De entregar o pão O merecido no molho do próprio prato Era como dizer Vamos ver se pelo menos esse gesto você entende Porque Jesus não deixou de amar Nem Judas, nem qualquer um dos outros discípulos E não deixa de amar-nos Mesmo quando eventualmente Nós tenhamos limitações e fraquezas Mas existe um chamado Um olhar pessoal de Deus Sobre cada um de nós Alguém vai dizer Então é um destino? Não, é uma proposta É uma vocação Deus sim Tem um plano para cada um de nós Mas este plano só se realiza Quando a nossa liberdade Dá o seu assentimento Queremos pedir nesse domingo Que todos nós Começando de Pedro, Tiago, João, André Todos esses discípulos dele E nós entramos nessa lista Que todos nós Descobramos os apelos de Deus E demos a nossa resposta com fidelidade Palavra de vida eterna O que é sim? Legenda Adriana Zanotto